Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu resolvi fazer aqui ó um quentão, tá? Então eu achei bem legal trazer pra vocês, né? Porque tem gente que não sabe, gosta da bebida e não sabe como é que prepara. Bom pessoal, então vamos lá então para os ingredientes, tá? Eu coloquei aqui ó uma xícara de açúcar, então na receita ela vai duas xícaras de açúcar, tá? Eu coloquei já uma aqui na panela e tô com uma aqui. Então de primeira mão o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse açúcar para queimar, vou fazer tipo uma caldinha de caramelo. Eu vou ligar o fogo aqui, deixar esse açúcar queimar e depois eu volto com vocês. Com a calda já pronta aqui ó, o açúcar já derreteu, então o que que a gente vai acrescentar aqui agora? Eu tenho aqui ó, o gengibre picadinho, então ó, mais ou menos desse tamanho aqui, uns dois pedaços, tá? Então ele tá descascado e fatiadinho, tá? Vai também aqui nesse açúcar queimado o cravo da Índia e também um pedacinho de canela em pau, tá bom? Eu tenho aqui três copos americano de cachaça pinga, né gente? A famosa pinga, então três copos americanos que a gente vai colocar ali naquela calda. Então, mas antes de tudo, a gente vai queimar aqui então o gengibre na calda de açúcar queimado. Vamos lá? A gente vai dar uma queimadinha assim ó, até o gengibre soltar bem o gostinho dele nessa calda de açúcar, tá? Aqui agora a gente coloca um pouquinho de cravo, o cravo é bem a gosto, tá? De vocês. Um pouquinho de cravo e um pedacinho de canela em pau. Vou colocar aqui ó, dois pedacinhos de canela em pau, tá? A gente vai deixando misturar bem. Eu tô fazendo aqui na panela porque pra derreter o açúcar essa panelinha ela é melhor, tá? Do que um canecão, por exemplo, tá? Então quanto mais larga, né? Quanto mais larga a panela assim é melhor pra derreter o açúcar, tá? A gente vai deixando aí ó, dar uma cozida, né? No gengibre. Bom, pessoal, já tá bom já. Então agora eu vou colocar macaxá. Tá vendo? Vai colocando o bacazinho. E agora a gente vai deixar com que ela dissolva bem aqui esse açúcar, tá? Que a partir do momento que a gente coloca a cachaça, ela endurece o açúcar. Então a gente vai deixar derreter, tá bom? Eu vou acrescentar aqui ó, um copo de água no meio aqui da mistura, tá? A água depois, gente, é que vai deixar mais forte, mais picante, você coloca menos água. Se você quiser um mais suave assim, você coloca mais água, tá? Então depois que você viu se tá, né, do seu gosto, é aí que você vai experimentar se tá bom de açúcar. Então às vezes coloca mais, às vezes não precisa. É bem de gosto mesmo o doce que vai ficar o quentão, tá? Então ele tá assim. E agora eu vou esperar derreter esse açúcar aqui. Pessoal, já derreteu aqui o açúcar então, e eu vou acrescentar mais ou menos 500ml de água, tá? Aqui na panela. Pronto, pessoal. Então agora eu vou deixar ferver, vou experimentar, tá bom? Pra ver se tá bom de açúcar e ver se tá bom também com a quantidade de cachaça que foi. Tem gente que gosta dela bem forte, com mais cachaça, tá bom? Mas aqui em casa a gente faz ela bem fraquinha, pra não ficar assim, né? Pra gente não ficar goró, né? Muito depressa. Tá bom? Então agora a gente vai deixar ferver aqui, e depois volto e mostro pra vocês como é que ficou aqui o nosso quentão. Bom, pessoal, já tá fervendo aqui, então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar dessa vasilha e vou colocar numa jarrinha, tá? Então vou deixar esses pedacinhos dentro do quentão, tá? Porque se você deixar dentro do quentão, ele vai soltando mais ainda o gostinho do gengibre, ok? Então o nosso quentão já tá pronto. Oi, pessoal! Pessoal, eu resolvi fazer aqui agora então, ó, um chocolate quente, tá? Então eu vou colocar dois litros de leite, só que eu separei um pouquinho do litro de leite pra dissolver a maisena, tá? Então eu vou colocar ali o leite pra ferver e quando ele ferver eu volto com vocês. Bom, pessoal, o leite já tá fervendo, então eu vou colocar aqui agora, ó, a mistura, né, que a gente reservou do leite ali, ó, com quatro colheres de sopa de maisena ou o amido de milho, tá? Então eu vou colocar aqui, vou colocar também seis colheres de sopa de achocolatado, tá? Esse chocolate do padre é o que eu mais gosto de usar, tá? Tá? Então a gente mistura, eu vou colocar também uma caixinha de leite condensado. Esse é o famoso chocolate quente, tá? Que a gente toma aí em festinha junina, né? Uma lata de leite condensado, né, ou uma caixinha, tá? Sempre mexendo, pessoal, pra que ele não fique empelotando, tá? A maizena não empelote, tá? E eu vou colocar aqui também, como um segredinho, né, de chocolate quente, essa casca de uma laranja, tá? Então você procura cortar ela bem fininha, pra que ela não saia com tanto aquela partinha branca, tá? Então a gente vai colocar aqui agora também, nesse chocolate quente. E vai deixar ele ferver aí também. Então vamos recapitular a receita aqui? Então foram dois litros de leite, quatro colheres de maizena, seis colheres de achocolatado. Aqui eu usei o chocolate do padre, tá? Que eu gosto. Uma caixinha de leite condensado. E a casca de uma laranja. Então, esses são os ingredientes do chocolate quente que eu faço, tá? O leite condensado aqui, pessoal, vai fazer o papel do açúcar, tá? Então quando terminar, vocês experimentem, tá? Pra ver se tá do gosto, se não tá. Se tiver muito doce, vocês coloquem um pouquinho mais de leite. É muito do gosto mesmo, né? Mas esse aqui, assim, é a quantia perfeita, tá? Pro chocolate. Agora a gente vai ter que deixar ferver, né? Isso aqui pra cozinhar a maizena. Mas sempre mexendo, tá? Nunca pode deixar sozinho assim. Depois que colocar a maizena, sempre tem que mexer. Bom, pessoal, vou experimentar aqui agora. Pra ver como é que tá o açúcar aqui, tá? 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 Pra mim tá perfeitinho. Então, não vou colocar mais nadinha de açúcar aqui, tá? Essa casca de laranja dentro aqui do chocolate quente, ela dá toda uma diferença pro chocolate, viu? Ele fica muito mais saboroso, assim. Ele fica muito mais gostoso. Então, quem nunca experimentou, né? Vale a pena experimentar aí, tá? Prontinho, pessoal. O chocolate já tá fervendo aqui, ó. Ele já ferveu. Eu vou desligar o fogo agora e vou levar ele pra um bule, uma chaleirinha, qualquer coisa que a gente possa... Que possa ficar mais fácil pra colocar na xícara, tá bom? E eu já volto com vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas receitinhas que eu passei pra vocês, tá bom? O quentão e o chocolate quente também. Um beijo no coração e até mais!